Hoje nós decidimos fazer a tão famosa... Salada de frutas! Salada de frutas não, gente, mas é uma salada de salgadinhos e uma salada de gomas. Que feio, que doce, né? Fugindo da dieta! Deu uma ilusão em todo mundo, achando que a gente ia comer saudável agora. Gente, é agora um dia fugindo da dieta, porque agora a gente vai no mercado escolher o que a gente vai comprar. Ah, e enquanto isso, gente, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram pra gente, hein? O quê? Enquanto a gente come. Oi, eu sou a Larissa, irmã gêmea da Letícia. Oi, eu sou a Letícia, esposa do Felipe. Oi, eu sou o Felipe, irmão gêmeo do Lucas. E aí, eu sou o Lucas, esposo da Larissa. E nós somos os casais de gêmeos! Tá, gente, eu tô na dúvida, mas eu já sei qual que eu vou escolher. Eu vou pegar a Nolidita, tô zoando. Tá, mostra qual que você gosta. Não, bis. Imagina pegar bis, né? Colocar bis. Bisa é uma boa, mas você é muito gostoso. Gente, agora era do salgado. Eu acho que de salgado eu vou pegar isso daqui, ó. Sério? Não, não tô falando, mas eu queria. Pra salada de salgados eu peguei esses títulos azul, que é títulos de requeijão. A gente vai pôr aqui já. Nossa, olha isso. Tá, e pra salada de doce eu peguei esse amendoim confeitado. Que é muito bom, muito. Quer uma tesoura? Amor, vai precisar de tesoura. Eu tô leiturando. Valeu. Vai, vai. Nossa. Eu vou pegar minha mão, assim? Não. Tô usando, pega. Ih, mas boa. Gente, esses são os esfomeados. Mas eu sei que você vai ficar de gravar e vai pegar também. Eu não. Tá gravando a situação? Tá, gravando agora a situação. É bom que grava. Só que não tá pegando muito, tá pegando só a mão dele. Mas pro YouTube tá, né? É muito feio, né? Eu tô pegando maior. Porque não pode ficar comendo de da hora. Pra salada salgada, eu peguei esses cheetos aqui que é de sabor cheddar e eu vou a papa. Peguei umas patinhas. Olha, umas patinhas. Eu acho muito fofo. Tá. Nossa, eu acho muito bom. Olha isso aqui. Eu não sei se vai caber nos outros. Tá, eu peguei também essas duas minhoquinhas. Tem uma brincadeira aqui. A minha irmã, ela não gosta das cítricas. Ou seja, ela vai ter que comer sem saber qual que é a minhoca cítrica e qual não é. Tá, deixa eu colocar ela agora. Essa vai ser engraçada. Aê. Pra salada de salgados, eu comprei o que todo mundo gosta. Esse daqui é impossível ninguém gostar, sério. É um amor assim que todo mundo tem por isso. Então, os cebolitos, vamos colocar aqui ele. Já subiu o cheiro de cebolitos. E pra salada de doces, gente, gômitos. Um sacão de gômitos. Vamos colocar aqui os gômitos. Eu amo gômitos. Nossa, foi tão doce. Nossa, foi tão doce. Bom, pra salada salgada eu peguei esses títulos de queiro, que é muito bom. Então vamos lá. Olha isso. Caramba, cara. Muita coisa. Tá. E pra parte de doce, a salada de doces, eu peguei esses marshmallows aqui, que parecem ser muito bons. Vamos abrir. Cara, tem muito marshmallows aqui. Eita. Como posso diferenciar vocês? Ah, eu sou o mais baixo e o mais bonito. Eu sou mais velho e... Essas informações estão erradas. Eu sou mais velho, então eles são os gêmeos mais novos. Meu marido é mais alto, mais bonito. Mais tudo. Mais saudável. Ele é muito saudável. Vamos mostrar um prato dele de comida ontem, galera. E eu e a Letícia dá pra diferenciar, porque eu sou a mais alta, ao contrário do Lucas, que é o mais baixo. E também... Eu ia falar do meu cabelo, gente, mas o nosso cabelo é do mesmo tamanho. Olha. E também... Ela tem manchinhas no rosto, gente. Ela tem umas quatro manchinhas no rosto e eu não tenho. Ela é mais alta de tamanho. Ai, Letícia, já falei. Eu sou mais bonita e mais inteligente. Isso é mentira. E o rosto é mais buchichudo, igual o do Lucas. Nós dois estamos buchichudo. A gente tem bastante diferença. E os dois têm o rosto mais fino, esses dois. E a gente é mais buchichudo. Essa é uma diferença nossa. Quantos anos você tem? Cada um vai responder de uma vez, Felipe. Eu tenho 21. Tem que responder. Eu tenho 19. E eu tenho quase 21. Eu tenho 21. Vou fazer 22 em agosto. Gente, eu e a minha irmã estamos de aniversário. Basicamente, já estamos de aniversário. Porque o nosso aniversário é dia 25 agora, de abril. Então, a gente está basicamente de aniversário. Então, podem deixar os parabéns. As felicitações de vocês na próxima semana. Nós nos conhecemos na época do colégio, em 2019. Você leu ali? Sim. Gente, podem fazer perguntas. Qual é o mais velho dos gêmeos e das gêmeas? Gente, sempre tem aquele irmão que nasce antes. Tipo assim, o gêmeo mais novo e o gêmeo mais velho. Sempre tem. A gente acha que não. O gêmeo é tudo na mesma hora. Mas não, não tem como sair dois bebês na mesma hora. É um de cada vez. E quem nasceu primeiro foi eu e o Lucas. A gente é os mais novinhos. Eles são os caçulos da família, gente. Eles são os mais novos de todos os nossos irmãos que a gente tem. E vocês são os dois? Os ambos são irmãos do meio. Nós somos irmãos do meio. Nós todos temos um irmão que é mais velho. Sim. E aí tem eles dois. E aí tem eu e ele. E os nossos dois irmãos mais velhos fizeram a advocacia. Advocacia que fala? Direito. Direito. Meu nome completo era pra ser Letícia, Camille, Lozarinho e Orsato. Porque a gente ainda não mudou, né amor? Tipo, a gente casou, eu mudei pra Orsato. Só que a gente ainda não atualizou as minhas identidades e tal. A gente tem que atualizar uma identidade, tem que atualizar todas. Tudo. Todas as contas, tudo. Então, tem que atualizar conta de banco, tudo. Enfim. Por isso que a gente ainda não atualizou. Até o TikTok tem que atualizar. Tem que atualizar tudo. Tá, você e o Gêmeos tem os mesmos tamanhos de roupas e sapatos? Eu acho que sim, gente, né? Eu acho que eu e a Larissa sim. Eu acho que sim, gente. Eu achava, uma vez, meu pé era maior que o da Lê. Só que eu acho que meu pé deu uma encolhida. Não sei se isso existe, mas agora eu uso um tamanho menor. Tá difícil usar um sapato mais apertado? Não, eu acho que eu devo ter emagrecido e diminuiu um pouco o pé. Não sei. Se faz sentido. A minha comida favorita é hambúrguer com batata frita. Melhor comida que é a minha pizza. Verdade, a gente almoçou hoje isso. Almoçamos hoje isso. Saudável, hein? Mas confeta que eu não gostei do hambúrguer. É um hambúrguer, nossa, muito gordura. Ela não gostou muito do hambúrguer. Ei, peraí. Eu uso de sapato, eu uso, acho que é 37. E de roupa, a gente tá usando o P agora. É, mas eu uso de vocês. G, 43. Você também? Não, ele é menos. Ele é menor. É, 42. Ai, que pesinho difícil. E a altura? Fala essa altura. 1,86. 1,86. Gente, eu tenho 1,86. Sabe Avatar, gente? Nem precisava colocar um personagem fake. Podia ter usado ele. Sabe Smurf? Podia ter usado você. Você é mais baixa que eu. Não, essa foi boa. Essa foi boa. Você é mais baixa que eu, Letícia. Eu acho que eu vou fazer uma comida nova. Sim, a gente mora em Toledo. Olha o que eu fiz. Também vão inventar alguma coisa. A gente mora em Toledo. Claro, vamos colocar um Cheetos em volta. Praticamente nascemos. A minha batata frita, carne e galinha. Aí sim, hein? Gente, olha o que eu inventei. O que vocês gostam de comer? Eu gosto de comer hambúrguer e churrasco. Minhas comidas favoritas. Gente, é aqui o que eu gosto de comer, ó. Hambúrguer e churrasco. Aqui, ó. Doce. A nossa série favorita. Eu vou falar por mim e pela Letícia. Moderna Família, melhor série. É muito boa. A gente tá na sétima temporada, tem 10 ou 11. A gente tá na sétima temporada. Inclusive, eu assisti só duas vezes na vida. Uma 5 já. A gente tentou assistir uma vez depois que a gente já tava namorando, lembra? Só que tava muito ruim e aí a gente não conseguiu assistir. De tão ruim que tava a qualidade do vídeo. Cara, mas daqui a gente ganhou na Prime World, tem gente que não. A gente nunca mais conseguiu assistir. Mas desde que a gente começou a namorar, a gente só fala desse filme. Então? Não, eu também nunca assisti. Oxi, nossa. Leia, fala o filme agora que você gosta. Que eu gosto. Vamos pesquisar aqui, galera. Ai, gente, eu não sou muito seletiva de filme, assim. Eu gosto disso. Também não, eu gosto desse filme. Eu amo. É, legal. Mas não vai ser mais bonito, né? Tem um filme que eu amo, é Pequenos Vestígios. É na Netflix. É muito longo, acho que tem umas 2 horas e pouquinho. Mas muito bom. Vamos comer um de cada. O que? Pequenos Vestígios. Cara, muito massa. Assim, ó, um de cada, gente. Um de cada. Pera aí, vai. Não é mesmo na Netflix, não é bem Pequenos Vestígios. Pera aí, falta um. Falta o... É, pra ver. Ser bonito. Pera aí, ai. Pera aí, eu tô... Ai, tem um monte aqui, ó. Pega esses dois. Mas é que tá quebrado, não quer quebrado. Filma pra eu já tomar aqui. Vai, três e... Ó, tá vendo? Esse pôr de... Ó, foi na praia, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem de vocês dois dorme primeiro? Ele dorme primeiro todas as noites sem esses homens. Eu toda a vida. Toda a vida. E eu tenho dificuldade pra dormir. Até com dor eu vou dormir antes que ela. Esses dias eu fiquei com dor, porque eu fui nadar e... Dor no pé. Uma dor no pé, eu dou em remédio e adivinha dormir antes que ela. Aqui também é assim. É? Gente, eu tenho... Gente, tudo que acontece com a gente, acontece com eles. E o que acontece com eles, acontece com a gente. Qual dos dois briga mais? Qual dos dois? Qual dos dois é mais chato, assim, toda hora? Tá, eu assumo que talvez seja eu, gente. Se você apontou pra ela, ela vai brigar com você? Não, mas acho que eu sou mais brigona. Mas é normal da mulher. É, normal. É que eu gosto de quando o Lucas faz tudo o que eu quero, entendeu? É melhor eu não faça e tal. Homem é mais que faz amor, que é só que é paz, entendeu? E vocês dois só brigar mais? Amor. Dozão, ninguém briga. É, ninguém. Ninguém, né? Qual dos dois ronca? Mano, ele roncou muito essa noite. Sério, o Felipe tava roncando esses tempos, mas agora não tá mais. Não, só de barriga pra cima. Não, só de barriga pra cima. Mas eu não ronco mais de barriga pra cima. Mas eu também ronco de barriga pra cima. Mas o Felipe não tem problema com isso, porque o Felipe dorme e ele não ouve nada, gente. Então você ronca. Eu fico preocupada, eu ouço um barulho em casa, eu fico cutucando, cutu, 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 mexo, mexo na cara. Fiz isso hoje de noite, juro. Ouvi um barulhão estranho lá, fiquei meia hora. Acordou. Acordou, mas só tipo... Barulho na parede. Pode, vocês dois, tem mais ideias pra fazer coisas novas. Mas amor, barulho na parede já não tem vizinho em volta? Entendeu? Porque barulho na parede é estranho. Pode, vocês dois, tem ideia pra fazer mais coisas novas, tipo comida nova, alguma coisa nova, não sei. Mano. Ah, eu acho que eu pergunto você, amor. Não é, eu acho mais você. É não, eu invento mais passeio, mais rolê, assim. Não, esses dias a gente foi pro mesmo restaurante, nós quatro, que é o Aurélio, as coisas lá em Cascavel. Aí tudo que vinha, as comidas diferentes, por exemplo, sei lá, brócolis com queijo, ele pegava essas coisas diferentes que a gente não tá acostumada a comer de pizza. Brócolis com queijo? Tipo, vamos lá, tipo, sei lá. Camarão, com sabores bem esóticos, assim. Eu não pegava nada, não, eu só pegava, sei lá, estrogonofe, não, nem estrogonofe também. Pegava só pizzas conhecidas e normais. Eu pegava tudo, 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 tudo diferente. No aniversário deles, a gente vai lá. Gente, lá é muito bom. Vamos lá no óleo, amor. É? Não. É, tipo... Gente, regra número um da sua vida pra você crescer, nunca aceite uma comida... Mastigada. Não, uma comida que seu irmão, sua irmã te oferecer. Que esteja aberta. Mais uma vez, eu aceitei um chiclete seu, lembra? E você tinha colocado pimenta dentro. Então, vou fechar. Você aceitou? Ai, não sei. Todo mundo falha. Qual dos dois gasta mais dinheiro? Ai, não sei, depende. A Larissa. Depende. Não, eu não sei. Depende muito, amor. Não, você gasta mais que eu. Não depende. Mano, eu sou muito gastosa. Você não gasta, não? Não, é que tem cliente que eu não falo. Se eu comparar a Letícia com a Larissa, a Letícia não gasta nada. Zero. Nem gasta dinheiro. Mentira. 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 É verdade. Eu tenho que falar pra ela comprar. Eu tenho que falar. Gente, agora ela tá comprando coisinha online. Ó, se a Letícia falar assim, eu quero comprar... É porque a gente investe o dinheiro em tal lugar. Aí, nós dois não temos muito acesso a esse dinheiro. Agora, se ela falar que quer comprar algo e eu esquecer de mandar o dinheiro, ela não compra. Difícil ela ficar pedindo. Ela não... Não fica pedindo mesmo. É, você vem? E eu compro bastante, confesso. É, esses dias, por exemplo, eu comprei e caí num golpe online. Paguei por um frete. Não, foi uns 20, nove. Antalya, ela não tinha falado comigo. Não tinha falado com o Felipe sobre. Eu comprei e aí era o golpe do boticário. Eu acho que vocês não sei se já ouviram falar, mas era um golpe. É, foi muito engraçado, porque a gente acordou bem de manhã cedo e ela começou a perguntar, será que eu não caí no fake? Gente, eu tô cheia. Depois a gente come mais lá. Olha aí. Você tem coisa pra chegar na Shein? Fala, quantos carrinhos. Eu não tenho nenhum. Ah, não tem. Nada pra chegar. Nada. Eu tenho. Eu tenho. Meu, olha lá quem que tem. Mas o que eu tenho? Tem como olhar histórico de compra da Shein? Não. Eu já gastei mais de 3 mil em Shein. Meu Deus, mais de 3 mil em Shein. Acho que mais, né? Acho que não custa nem mil. Não. Não, acho que há uns dois anos atrás eu já gastei essa. É, mas galera, ela só usa a roupa dela pra gravar emprestado. Não. O que eu tô pra chegar na Shein? Essa blusa. Uma igual, só que vermelha bordou. Um short igual que você já tem, rosa. E um outro shortinho que é a estampa desse aqui que eu achei uma graça. E você não gostou. É que agora ela começou a comprar na Shein, gente. E eu já comprei já perto dos 3 anos. Quer comer uma costela de churrasco? Epa, no domingo, né? Uhum. Querem ter filhos? Sim, claro. Dá aqui uns 5 anos. Gente, eu estou falando dos filhos que eu quero ter. Vamos falar? Será? Sim. Fala vocês primeiro. Então, o que vocês vão falar? O nome dos meus filhos? Do nosso filho, o homem. O que você vai falar? Não, a gente vai falar então. Nossa filha, a minha. Não falem. Por que? Porque se a gente tiver a mesma ideia, eles vão falar quem a gente copiaria eles. Não, não. A gente já sabe os nomes. Provavelmente vai mudar quando a gente estiver grávida. Óbvio, né? Daqui 5 anos. É, daqui 5 anos muda os nomes. Mas agora... Gente, o nome da nossa filha, quer falar amor? Não, acho que pra homem não vai mudar. O nosso é pra ela, ele ser a Benjamin. É. A menina vai se chamar Laura. Pra eu poder chamar de Laurinha. Eee, outro nem sabe. Ué, mas aí era pra ser Laura. Porque o dela ia ser Laura e o meu ia ser Lara. Daí a minha ia ser Larinha e Laurinha. Ia ser parecidas. Larinha e Laurinha. Faz sentido? É o que a gente pensou. É. Só que amor, daqui 5 anos a gente vai mudar. Ah, você falou de Bianca também. Ah, Lê. Bianca, mas a gente faz tempo. O quê? Não era pra mudar. Era Lara e Laura. Como que você vai botar o nome por 5 anos? Alice. Só que gente, eu tô com um pouco de dó de colocar a nome da minha outra filha de Alice. Porque uma vai se chamar Lara, que é parecido com o meu, Larissa. E ainda com o do Lucas. Que é Lucas, com L. E a outra vai se chamar Alice. Nada a ver. Uhum. Nada a ver. É, mas seu nome é Aline, não é? Ah, é, 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 é. Eu vou falar isso pra ela. Nossa. A Larissa é Larissa Aline, daí a filha dela vai ser Lara e a outra vai ser Alice. Entenderam? Não, não era por causa disso, mas sem sentido. E um nome que eu acho muito bonito é Rebeca. E o nosso filho mais velho, ele vai se chamar? Pra falar Bebeca. Felipe. Mano, que falsa. A Rebeca, não é seu nome? Nossa. Nosso filho mais velho, eu vou chamar Felipe. Mor, a Rebeca não era a nossa opção. Não, não era também. Mor, ela pegou a nossa opção. Nosso filho mais velho, eu ia chamar Felipe. Mor. O nome do nosso Felipe vai ser Felipe Filho. É um pai, irmão. Não é nada bom, né, velho? Meu Deus do céu. Alguém vai falar pra eles que é o índio? Não, alguém fala isso. Não, é. Ele vai ser o nome do pai. É. Porque a gente gosta muito do nome Felipe. O mais velho. Gente, quando eu era criança, eu lembro que eu queria que eu for o nome do meu filho de Lucas. O mais velho vai ser Felipe Filho, e o mais velho vai ser Felipe Filho. Então não vai rolar. Mas assim, a ideia deles tá rolando, né? Colocando o nome dela, que é Felipe, tá rolando a ideia aí deles ainda. Por isso eu quero lá. Porque você planejou quando eu era criança? Aham, meu sonho de criança era o nome do meu filho de Lucas. Lari, vamos pegar um de cada? Vamos, eu vou pegar o de cada. Mas o marshmallow não faz sentido pegar, né? Pega. Nós, gêmeos mais novos, moramos numa casa. Os gêmeos mais velhos moram nesse apartamento aqui. Gente, peraí que eu tô correndo. Gente, a gente tá no apartamento dos nossos irmãos agora. Eu e o Felipe estão no apartamento deles. É. E aí, semana passada, eu fui fazer minhas unhas no sofá novo deles, que eles amam. E só porque eu derrubei um esmalte vermelho no sofá cinta deles, a Lari ficou desesperada. Sério? Não, ela derrubou o esmalte vermelho no sofá. É um vermelho bem forte, Bordeaux. Sofá novo. Chegou esse ano, em fevereiro. Novo, já tem três meses. Três meses. Ela disse que ficou desesperada. Mas, gente, eu consegui limpar. Não precisava se preocupar tanto assim. Eu fui limpando devagar e foi saindo. Saiu tudo, não dá pra ver nada agora. Não tem velho. Se a gente pensa assim, viajar e conhecer novos lugares. Agora eu tô cheio. Outros países, inclusive. Uma, a gente comeu, comeu e parece que não deu nada. É pra oito pessoas, isso, geralmente. O Felipe conseguiu se contentar. Parabéns, uma salva de palmas pra ele. Vai. Uhul! Vai, baixa palmas. Uhul! Eu não sei. Ele conseguiu não comer os doces, gente. Parabéns, gente, por essa dieta. Obrigado, uma salgadinha. Você tá com a dieta? Não, eu não vou nem jantar hoje. Eu não tomei café da manhã, não vou jantar. Só com o doce. Só almoçou e tô comendo isso. Só almoçou e tô comendo isso. Só almoçou e é super saudável. E agora eu só comi um pouquinho de doce. Um pouquinho, olha lá. Nem que eu não vou jantar. É, mas caralho, só o seu tempo. E não vou jantar. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Muito obrigada sobre quem entraram na live. E pelos que vão ver esse vídeo depois. Não se inscrevam. Não. Não se inscrevam. Não se inscrevam no canal. Não. Não se esqueçam de ativar o sininho. Não é assim que começa. E se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, seguir a gente e ativar o sininho de notificações. E tchau. Tchau. Tchau, gente.